Em uma parede foi colocada uma faixa horizontal com azulejos, azuis e brancos, obedecendo a sequência. A, B, B, A, B... Importante! Viu? Uma repetição, né, Marcos? É um ciclo. Mantendo sempre essa mesma ordem na colocação dos azulejos, isto é, azul seguido de dois brancos... Seguido de dois brancos, isso que é importante. Sabendo-se que essa faixa terá 57 azulejos, então o número de azulejos brancos dessa faixa será... É o número de azulejos brancos, né? Então, a primeira coisa é você entender o ciclo, né? Vai de quanto em quanto? De 3 em 3. De 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque vem 3 e volta e começa a repetir. É o ciclo, né? É um ciclo. Então você vai pegar o 57 e vai dividir pelo ciclo. para saber quantos blocos de 3 eu tenho. Exatamente. Olha lá. Dividido por 3. Aqui vai dar 1. Sobra 2. Vai dar 19. Vai dar 19. Resto 0. Então, o que significa aquele 19? O 19 é cada bloquinho desse aqui, ó. Você tem 19 vezes esse bloco na parada que ele fez aí, né? Tem 19 blocos. Só que a pergunta dele é o quê? Brancos. Quantos azulejos brancos? Em cada bloco eu tenho... Dois brancos. Se eu tive 19, vai ficar como? 19 vezes 2, que dá 38. Gabarito letra A. De aprovado nesse concurso. A de... Vamos gabaritar sempre. Simbora? Perdona. Vamos. Vamos.